Em agosto do ano passado foi realizada uma assembleia híbrida para complementar o número de agricultores, visto que antes a empresa lavou através de sua assessoria jurídica, tinha buscado os produtores rurais credores com um termo de adesão. O advogado Luiz Eduardo Vaxão, administrador judicial, explica que o processo foi de bastante trabalho jurídico e culminou com a anulação em segunda instância da assembleia. Em razão de várias edições que tiveram o processo, somente agora no final de janeiro, dia 24, mais especificamente, foi proferida a decisão de primeiro grau que homologou o resultado da assembleia. Ou seja, o grupo Rolavora recebeu o direito de fazer a recuperação judicial através do pagamento daquilo que foi proposto em assembleia. Acontece que o uso desse sistema de adesão, como eu disse, ele não foi usado exatamente no sistema da lei, ele foi desafiado via recurso no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e, no julgamento que teve agora essa semana, o tribunal entendeu que não poderia ter sido usado da maneira que foi. Ou seja, os termos de adesão, eles valem somente se for para substituir a assembleia. Então, aconteceu que foi anulada a assembleia e o resultado da aprovação do plano e agora nós teremos aí pela frente uma discussão se haverá nova assembleia, se os advogados da lavoura buscarão complementar os termos de adesão, para aí, novamente, então, termos alguma definição. Então, vamos lá, vamos lá.